8 e 12 agora, a vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná, deve ficar pronta já no ano que vem. Tá começando a fase 2 agora. A vacina da UFPR tem baixo custo, gente. Vai custar entre 5 a 10 reais a dose. Hoje é de 20 a 40 dólares a dose esse custo. E com matéria-prima daqui, ou seja, muito dificilmente, assim que ela for aprovada, vão faltar as doses. Dá uma olhada. As primeiras pesquisas começaram há 10 meses. Os resultados em animais, por enquanto, têm correspondido à expectativa e mantém o cronograma em dia. Isso quer dizer que em menos de um ano, os cientistas podem pedir autorização para iniciar a aplicação em humanos. A vacina paranaense é feita a partir de proteínas isoladas e com matéria-prima acessível. Todos os insumos têm produção 100% nacional. E o custo final dessa preparação é um custo muito baixo. Uma dose de vacina custaria alguma coisa entre 5 e 10 reais no máximo. Se a testagem em humanos avançar, o imunizante deve estar à disposição no segundo semestre do ano que vem. Além da tradicional vacina injetável, a Universidade Federal do Paraná trabalha também com uma espécie de spray que seria aplicado no nariz. Se nós tivéssemos uma vacina que pode induzir resposta imune sistêmica e também resposta imune localizada, por exemplo, nas mucosas das vias respiratórias, nós teríamos uma dupla proteção. Para conseguir bancar a pesquisa, a UFPR fechou acordo com o governo do Paraná que vai investir 1 milhão de reais neste primeiro momento. Dinheiro que será usado em equipamentos, insumos e pessoal. Na fase 3, o estudo pode custar até 50 milhões de reais. Nenhuma universidade, nenhuma, em nenhum lugar do mundo faz uma vacina sozinha. Não tivemos nenhuma outra conversa a não ser com o estado do Paraná, que é o nosso parceiro agora. Como todos estão otimistas com os resultados apresentados até aqui, existe também uma conversa com a Assembleia Legislativa que pode financiar parte dos testes. Isso sem contar no projeto de construir uma fábrica de vacinas no Tecpar usando dinheiro estadual. Para a ideia avançar, é preciso primeiro que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize o uso do imunizante. Quanto mais laboratórios públicos nós tivermos capacitados, amplamente capacitados e estruturados para enfrentamento de situações como de uma pandemia, melhor é e mais rápido conseguimos produzir as respostas para atender melhor a população.